Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, corretor de móveis, e mais uma vez, trazendo para vocês as melhores opções de chacras, sítios e fazendas que nós temos aqui em toda a grande Goiânia. E a fazenda de hoje é aqui em Silvânia, Goiás. Estamos localizados aproximadamente 90 km de Goiânia e uns 44 km de Anápolis. Acesso bem facilitado, peguei apenas 11 km de estrada de chão, uma estrada muito boa e de fácil acesso. E como vocês podem ver aqui no vídeo, nós temos uma área de lazer fantástica e espetacular, sem dúvidas é uma das mais bonitas que já entrou na minha carteira de opções. Pessoal, e apesar de começar o vídeo mostrando toda a extensão da casa sede, toda a área de lazer, é importante lembrar que aqui nós temos uma propriedade rural com várias outras benfeitorias, ou seja, que você pode explorá-la comercialmente através das aptidões que a fazenda oferece. Pessoal, então primeiramente eu vou pedir para vocês ficarem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão surpreender com a quantidade de itens de lazer que nós temos nesse projeto, e até mesmo com todas as benfeitorias que nós temos em toda a extensão da fazenda. Então, começando a apresentação, através das imagens aéreas, a gente pode observar que a casa sede e todos os itens de lazer que nós temos ali em volta dela foi construída numa ilha. Então, aqui nós temos esse lago muito grande, que tem vários tipos de peixe e que comporta a prática de esportes aquáticos. Realmente, aqui nós temos o conceito de ilha, até porque se vocês observarem que só tem um acesso da casa sede e para toda a extensão ali do quintal, onde tem a maior parte da área de lazer. Aqui nós temos esse deck enorme que envolve totalmente uma das laterais aqui do quintal. Totalmente gramado, com grama esmeralda, riquíssimo em paisagismo, sistema de iluminação noturna aqui, é maravilhoso. Logo aqui do lado nós temos essa piscina muito grande, com borda infinita, LED, vários pontos de hidromassagem. Se vocês observarem, ela foi construída um pouco mais alto que o nível do chão, o que permite que mesmo dentro da piscina você tenha essa vista incrível para o lago. Logo do lado temos esse quiosque muito grande, que comporta várias mesas e cadeiras, que foi construído em frente a esse pier. Pessoal, garanto para vocês, se vocês estão achando esse vídeo, as imagens bonitas, pessoalmente é muito mais. Voltando à apresentação, agora para vocês entenderem, nós estamos na parte de trás da casa sede. Então é importante formar também, porque aqui nós temos 6 mil metros quadrados de grama. Então toda essa extensão da ilha, ela é pavimentada na pedra de Pirinobos e na grama esmeralda. Aqui nós temos várias árvores nativas, várias árvores frutifras. Logo à frente ali nós temos um campo de futebol com um tamanho excelente, tamanho oficial do só site. E logo atrás dele nós ainda temos uma quadra de vôlei, quadra de areia no caso. E outra coisa que eu achei muito bacana e que ajuda muito a dar um aspecto bem mais bonito, mais apresentável para as dependências internas da fazenda, é que o acesso é asfaltado. Então eu acabei de mostrar para vocês ali que nós temos uma via que dá acesso até a porteira principal. Aqui nós temos o acesso para a ilha, então o canal de ligação, de todas as dependências externas com a área de lazer e a casa sede. Temos essa ponte, muito bonito local, muito arborizado. Aqui nós temos mata fechada, área de preservação ambiental, que é muito importante também, porque ajuda na questão do conforto térmico. E outra coisa que eu achei muito bacana aqui nessa propriedade é que nós somos um zoológico com vários animais exóticos e ainda temos esse viveiro muito grande com vários tipos de aves. Lembrando que são todos legalizados e cadastrados no Ibama. E além de toda essa estrutura de lazer que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, a fazenda ainda conta com 5 divisões de pasto, tem 15 hectares plantando milho, tem galpões novos para confinamento, com capacidade para 100 cabeças de gado, aparelhagem de ordem, tudo nova. Ela funcionando dentro da sua capacidade é possível você produzir 5 mil litros de leite por dia. Ou seja, além de você pagar todas as despesas fixas do local, é possível obter um ótimo lucro. E voltando aqui para a apresentação, como vocês podem ver, aqui nós temos um bar estilo Caltre, bem rústico mesmo, né? O proprietário até deu esse nome aqui que está aqui na plaquinha, de Rancho Sertanejo. Aqui nós temos 5 baias de cavalo, essas portas abertas aqui do lado direito são 2 quartos. E aqui nós temos um bar estilo Caltre, bem cara de roça, bem cara de fazenda mesmo, muito bonito. E se vocês observaram, eu vou mostrar agora há pouco aqui, que a posição em que ele foi construído permite que você tenha essa vista linda, panorâmica para o lago e para a extensão da casa sede. Então, olha que vista incrível. Então, na verdade, aqui nós temos um bar estilo Caltre, bem cara de roça. Então, na verdade, aqui nós temos um pequeno Aras, né? Até porque agora há pouco eu mostrei as baias e aqui nós temos essa parte da frente totalmente cercada para andar de cavalo. Para vocês entenderem melhor a disposição dos ambientes, agora há pouco eu mostrei o bar estilo Caltre, que está na outra extremidade do lago, né? Então, aqui nós estamos do lado oposto. Aqui nós temos os galpões, toda a estrutura para confinamento, que inclusive o proprietário está terminando de instalar os equipamentos. Eu estive conversando com ele e ele me falou que gastou aproximadamente 800 mil, com toda a aparelhagem, de ordem, que inclusive é tudo novo, gerador e que ele pretende deixar tudo pronto para funcionar mesmo. E aí 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 E para finalizar o vídeo, vou apresentar para vocês todas as dependências externas e internas aqui da casa sede. A gente vai começar pela lateral da casa, onde nós temos mais um deck com essa vista incrível também para o lago. Nessa varanda do lado esquerdo, nós temos espaço gourmet com churrasqueira carvão. Então, na verdade, aqui nós temos dois espaços gourmet. Temos esse externo aqui nessa varanda e outro na parte interna, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pessoal, como vocês podem ver no vídeo, aqui nós temos uma cozinha externa de apoio para o espaço gourmet. Lembrando que temos outra cozinha interna também, duas cozinhas total. Outra característica que é extremamente importante ressaltar é que o estado de conservação de todo o complexo de lazer, de toda a estrutura da fazenda em si e principalmente da casa sede, não tem necessidade nenhuma de reparo. Muito novo, muito bem conservado, muito bem cuidado. A casa sede, ela conta aproximadamente com 800 metros quadrados de área construída e nove quartos. Então, o primeiro quarto que eu estou mostrando para vocês, ele tem dois acessos. Tem um acesso ali direto da área de lazer, onde eu entrei para filmar. E logo aqui do lado do banheiro, nós temos outra porta que dá acesso às dependências internas da casa. Então, nós temos essa varanda lindíssima, com integração direta para o lazer. Aqui nós temos mais quatro suítes, ou seja, aqui você tem quatro suítes com integração direta para o lazer. E mais escondido, mais privativo e reservado, nós temos mais outros cinco quartos, ou seja, nove quartos no total. E como de costume, mais uma vez, não vou mostrar todos os quartos, até porque a maioria deles tem o mesmo tamanho e a mesma configuração, com exceção desse. Esse aqui é o quarto do casal, ele é mais amplo, mais espaçoso e como vocês podem observar, eles têm duas janelas, ou seja, o ângulo de visão que você tem para a extensão do lago, ele é maior. Então, muito bonito. Imagino vocês acordarem aí da manhã, abrindo aquela janela, vendo toda essa extensão do lago, da área de lazer, realmente é incrível. E aqui nós temos mais cinco quartos, que são mais privativos, ao contrário das outras suítes que eu mostrei para vocês agora há pouco, que tem integração direta com a varanda ali e com a área de lazer. E aqui nós temos essa sala bem ampla, com capacidade para quatro até cinco ambientes, com bastante ventilação, iluminação natural, bastante arejada e com essa integração direta, com essa cozinha gourmet, com churrasqueira carvão e fogão caipira. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa fazenda, que sem dúvidas é uma das mais bonitas, que entrou na minha carteira de opções. E caso vocês tenham interesse em conhecer essa propriedade maravilhosa, entre em contato comigo, que eu apresento todos os detalhes para vocês. Até mais!